E aí rapaziada, acabamos de pular aqui na escola Bete Placenso Elementar School, é um pico que a gente sempre cola aqui quando a gente vem pra Califórnia, a escolinha é daora, corrimão, mês de piquenique, escada, pico clássico, vocês vão ver a sessão aqui hoje, metade da galera já tá aqui, a outra metade tá chegando e vai render hoje muita manobra, partiu manobrar aqui na escolinha, um dos melhores picos pra colher na de skate, vambora, muito skate, skate inês, e até a próxima vambora, até a próxima vambora, até a próxima vambora. E aí 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 Ah, é isso! 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 Ah, é isso!